Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que aperta o pau de vento nos recebe companheiros Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro 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 Vem, vem pra triunfo em janeiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Vem, vem pra triunfo em janeiro Vem, vem, vem pra triunfo em janeiro 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 Vem, vem pra triunfo em janeiro